Eu já esqueci você, tento crer, nesses lábios que meus lábios surdam de prazer Subo sempre, busco sempre a sonhar em vão Cor vermelha, carne da tua boca e do coração Eu já esqueci você, tento crer, nesses lábios que meus lábios surdam de prazer Sua casa, sua cama, sua carne e seu sonho Eu pertenço à casa da pedra do mar Quando enfim juro que esqueci, quis se lembrar de você em mim Não sou eu, sou o que sei, não sou eu, eu finjo que não sei, não sou eu Sonho poucas que murmuram, tranço em pernas que procuro viver Não sou eu, sou o que sei, quem se lembra de você em mim Eu sei, eu sei Bate é na memória da minha pele Bate é no sangue que bobeia Na minha veia Bate é no champanhe que borbulhava Na sua frase que borbulha Agora da praça da minha cabeça Eu já esqueci você, tento crer Nesses lábios que meus lábios surdam de prazer Subo sempre, busco sempre a sonhar em vão Convertei a carne da tua boca Coração Obrigado Obrigado Muito obrigado, Matheus Obrigado 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 Obrigado